E o vereador por Cuiabá, Ricardo Saad, do PSDB, apura denúncias contra parentes da deputada Luciane Bezerra, do PSB, de serem funcionários fantasmas na prefeitura da capital. O vereador afirma ter recebido informações com indícios de que o enteado e a filha da deputada não estariam cumprindo com a carga horária de trabalho. O Tucano aponta ainda mais uma irregularidade relacionada às trocas de funções e cargos destes servidores. Eu recebi duas denúncias. Uma eu fiz antes e a outra eu fui tentar apurar mais. O que aconteceu? Os dois entraram no mesmo dia, o enteado e a filha. Foram colocados pelo próprio prefeito na Secretaria Municipal de Saúde. Um e outra, DAS-3. Um foi para a procuradoria, foi solicitado para lá. Não pode. Por quê? Porque ele estava lotado na saúde. Eles tinham que ter sido exonerado para ir para outro local. Por que que usa esse subterfúgio? É justamente você não ser localizado. Que nem no caso da filha. É a mesma coisa. Ela entrou na Secretaria Municipal de Saúde e foi para a assistência social. Ela também não pode. Por quê? Porque ela tinha que ser exonerada para poder ir para lá. Ele diz ainda que já esteve nas secretarias nos horários de trabalho destes servidores, mas os mesmos não foram encontrados. O executivo deu uma resposta que ela trabalha às oito horas, a mãe falou outra que trabalha às seis horas. E aí começou o quê? Que ela fica o tempo todo e que fica até nove horas da noite. Então eu já fui duas vezes lá à noite. É. E não é verdade. Não está lá. E o pior, gente. Isso aí eles vão tentar ajeitar, maquiar. Só que eu vou fazer o requerimento pedindo tudo isso também, porque eu já encaminhei para o Ministério. E aí eu vou tomar as medidas cabíveis. O líder do governo na Câmara, Leonardo de Oliveira, do PTB, afirma que estas acusações são infundadas, pois os servidores cumprem com as funções atribuídas a eles. Na verdade os cargos são indicações do próprio partido, o PSB, que foi encaminhado ao prefeito. E essa denúncia chegou até a secretaria de governo, que estava averiguando e já até deu uma resposta, dizendo que não tem nenhuma situação dessa de funcionário fantasma nesse momento. Não tem situação irregular? Eles estão trabalhando as horas que são necessárias de acordo com o cargo? É. As horas necessárias são oito horas por dia. Então o prefeito já mandou, o Ricardo Saad encaminhou esse requerimento e está sendo respondido agora essa semana pela Secretaria de Governo.